Música 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 Hoje é o dia de dia, e hoje é o 5º classe. 4 anos, nós, por favor, subindo-se por mais dificuldade com a leste de zaninha. Nós estudamos dezesseis de prática. Nós fizemos centenas de задач e centenas de exemplos. Hoje é o dia de prática, nós nos despedimos com a primeira escola. Eu sei, que nós, não é o dia, nós nos perguntamos, quem é o dia de prática, o que é o dia de prática? Eu não me mordi, eu não me mordi, eu não me mordi. É, galera, 4-0! Aplausos 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 Tchau, tchau. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.